Homenagem para a cantora Ludmilla Feber, nunca pare de lutar menina, menina dos olhos de Deus, nunca pare de lutar, o que vem para tentar ferir o valente de Deus, em meio a suas guerras, desistir jamais, que ataque é capaz, de fazer olhar para trás, e querer desistir, desistir jamais, tu és vencedora, tu és capaz de lutar, de vencer, não deixe se abater, Deus é contigo, ele é seu amigo, te dá ouvidos, e tira do seu pano, cansaço, desânimo, você vai ter vitória, ele conhece o seu coração, te dará forças, forças de um leão, cairá no esquecimento, cansaço, desânimo, ficará para trás, jamais, o nosso Deus, nosso Deus jamais, te deixará de lado, eu falo com convicção, eu falo de coração, preste atenção, menina, preste atenção, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus, glória a senhora, aleluias, em tempos em guerra, nunca pare de lutar, não deixe de aguardar, nunca pare de lutar, Senhor e meu Deus, somente tu Senhor, pode mudar essa situação, coloque as mãos, na sua menina, A primeira palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, Deus está do seu lado, está em silêncio, está calado, mas trabalhando em trabalho duro, em trabalho árduo, e do seu lado colocou milhares de anjos, guerreiros e obreiros, sim, para interceder, para você, somente por ti menina, não dê ouvidos, ao astuto tentador, aquele que critica, que ironiza, ou que não sabe o que fala, que terrível arma é, usada, pra tentar, paralisar sua fé, aleluia Senhor, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, com o contra-ataque do mal, a dor de uma perna, eu sei que é difícil num momento como esse te falar, mas Deus permitiu tudo isso, pra sua vitória ser exemplo, se você está assim, preste muita atenção, preste muita atenção, ouça o que vem da voz, do coração de Deus, ouça, ouça com atenção, o que vem da voz, do coração de Deus, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a palavra, nunca pare de adorar, coloque as mãos, na menina dos teus olhos, força cantora, não te vira a fé, libera a palavra, a todas as pessoas, a todas as mulheres, que se encontram na rua, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, sem demora, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, sem demora, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a palavra, somente, a tua presença, a presença do Espírito Santo, o sangue derrubado pelo nosso Senhor Jesus, Nunca pare de adorar, jamais, tu, Senhor, obrigadinho, Deus não pará, Deus não pará, todo aquele que segue fielmente a ti, Senhor, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, A recompensa, vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, sem demora, a recompensa, vem, sem demora, Aleluia, aleluia, Senhor, somente o ti, Senhor, pode mudar a história de milhares de pessoas, pessoas que passam por essa situação, quem serve a ti, Senhor, de coração, jamais irá ficar desamparado, e por mais que seja o momento que o Senhor recolha, quem segue a ti fielmente estará ao teu lado, em sono eterno para o grande dia, ver as ruas e os castelos de ouro, e abraçar-te somente a ti, Senhor, glórias, aleluias, glórias, Senhor. Amém. Amém.